Música Advogados do Amapá foram homenageados pelo Parlamento Estadual pela passagem do dia dedicado à categoria, comemorado em 11 de agosto. Os profissionais do direito foram recepcionados na presidência da ALAP e depois convidados a participar da sessão ordinária, onde receberam honrarias. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá, Aurinei Brito, agradeceu a homenagem e destacou a programação elaborada pela OAB, que vai acontecer durante todo o mês. Uma honra, um carinho, uma felicidade muito grande receber essa homenagem da Assembleia Legislativa. Faço questão, como eu fiz isso ontem nas redes sociais, de dividir essa honra com toda a advocacia, com toda a nossa diretoria, que compõe a gestão da OAB, a gestão da advocacia mapaense. Esse reconhecimento é importante, que é fruto do trabalho e da dedicação de cada um dos advogados, que diariamente constrói ali o direito à justiça, defende o direito do cidadão. Então nós temos aqui uma programação de agosto intensa, bem repleta de realizações. Já amanhã será a nossa festa, depois corrida. Então tem uma programação para todos. São os advogados que protegem os interesses e garantem os direitos especificados pela legislação. 22 advogados foram homenageados pelo Parlamento com moções de aplauso pelos relevantes serviços prestados na área do direito. Considerado por muitos um dos principais pilares da justiça, o exercício da advocacia é extremamente importante. O Parlamento Estadual conta com três advogados, que hoje são deputados estaduais. Um deles, o recém-impossado Rodolfo Valle. Temos inúmeros relatos, inúmeros casos de advogados, inclusive um amapaense como o doutor Wagner Gomes, que lutou no período da ditadura, fortaleceu a democracia, advogava para advogados que eram perseguidos por defenderem os presos políticos e a advocacia, na raiz de tudo, não poderia deixar de ser homenageada no dia de hoje. É com muita alegria que a gente propôs, junto com a presidente Aline, esse momento, para homenagear alguns, se fôssemos fazer justiça, esse plenário, essa casa estaria lotado de advogados, porque a advocacia amapaense é repleta de grandes líderes, de grandes militantes, da advocacia pública e da advocacia privada. Mas eu saio muito feliz, eu tenho certeza que todos os advogados amapaense sentirão muito bem representados pelos que aqui estavam. Legenda Adriana Zanotto